Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o treinamento profissional que eu fiz durante seis meses e hoje ainda continuo, porque é um treinamento, uma mentoria que eu não vou sair mais, com o doutor Renato Silva. Para falar um pouco do treinamento, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Meu nome é Simone Pinheiro, sou psicóloga formada desde 2017. Quando eu resolvi atuar com a prática clínica, eu resolvi atuar com o transtorno alimentares. E aí eu percebi muita impulsividade, alguns traços do transtorno bipolar. Então, para agregar conhecimentos, eu resolvi estudar transtorno bipolar. Foi assim que eu cheguei até o doutor Renato Silva. Daí eu resolvi entrar no treinamento profissional, com uma expectativa, porque todos os cursos que eu vou entrar e vou estudar, eu sempre traço metas e expectativas. Então, a minha expectativa era aqui. Só que fazendo a mentoria, o treinamento, o doutor Renato entrega aqui, muito além do que nós imaginamos. Eu desenvolvi muito um treinamento profissional. A Simone Pessoa, a Simone Profissional e a Simone Psicóloga. Vocês, não sei se vocês sabem, mas é muito comum que o transtorno bipolar é muito difícil de ser diagnosticado. Não é algo simples. Dentro do transtorno bipolar, as pessoas olham muito sempre nos extremos, ou aqui ou aqui. Que é lá em cima ou lá embaixo na depressão. E esquece de falar muito do espectro. O que está dentro, entre meio. E eu aprendi isso muito com o doutor Renato. Trazendo todos esses contextos para a minha prática clínica, foi onde junto com o médico psiquiátrico das minhas pacientes, após o diagnóstico do transtorno bipolar, a vida da pessoa simplesmente mudou e evoluiu muito. Nessa primeira etapa dos seis meses, a Simone entrou na mentoria tímida, com vergonha, não sabendo se posicionar, raramente aparecia no Instagram, não conseguia diagnosticar o paciente adequadamente, não conseguia olhar além do diagnóstico, não conseguia fazer um trabalho 100%. E falar com os médicos e os pacientes? Não conseguia. Manter constância no Instagram? Também não. Após seis meses de mentoria, é uma nova psicóloga, uma nova Simone. Uma Simone que consegue se posicionar, está frequente no Instagram, captando o paciente pelo Instagram, está se vendo se posicionar, fazer um diagnóstico perfeitamente dos pacientes, entrando em contato com os médicos psiquiatras e se posicionando. Sair de uma clínica número 2 e só numa clínica número 10. Saí de uma psicóloga que estava desanimado com a clínica, não via que psicologia poderia dar dinheiro, que é um ponto muito importante para a profissão, querendo ou não, o dinheiro é um reforço altamente modulador. E hoje estou na clínica com uma psicóloga totalmente bem-sucedida, sabendo dar um atendimento de primeira qualidade para os meus pacientes e ganhando muito bem na profissão. Então, eu indico o treinamento e a mentoria com o Dr. Renato Silva para todos os meus amigos, para todos os psicólogos. E tem várias pessoas pelo Instagram que perguntam, nossa, Mildi, você mudou seu posicionamento, como você está mais segura, mais firme, o que você fez? A mentoria do Dr. Renato Silva foi ali que mudou a minha postura e o meu posicionamento e principalmente a minha prática clínica. para o Dr. Renato Silva